Bom pessoal, nós vamos dar a partida do bicho aqui agora, com o nosso bicho funcionando Já funcionei ele, mas vamos funcionar ele de novo aqui para mostrar para o pessoal Ligar aqui o fio do selenóide, que está ligado lá direto na bateria Para poder abrir a passagem do óleo aqui É que eu já coloquei uma chavezinha ali, agora eu vou fechar um curto aqui com essa de fenda Está fazendo terra aqui na carcaça do bicho E aí 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 É só ligar aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí pessoal aí aqui você pega e dá a partida direto aqui você pode vir aqui fecha um curta que direto aqui no motor de arranca que ele funciona na hora é eu vou funcionar ele aqui e você vai ver aí como ele funciona perfeitamente funciona bom danado eu vou funcionar ele aqui agora para o pessoal ver como é que a gente funciona o motor é fora do seu local fala aí galerinha beleza é pessoal a gente já concluiu aqui essa primeira etapa aqui né que foi da montagem do motor agora eu estou encerrando esse vídeo por aqui mas quero falar para os senhores que nos assistem para o nosso público aí que nos assistem que a nossa segunda etapa agora vai ser colocando esse motor aqui no trator é o trator que vai receber esse motor ele está com outro motor que também está batido ele vai vir aqui da fazenda e aí vai vir aqui para o barracão eu vou estar tirando o que está lá para desmontar a gente fazer também e voltar colocando esse aqui lá então eu vou registrar tudo isso pessoal vou filmar aqui tirando outro motor colocando esse aqui até o trator ficar pronto beleza é pessoal quero agradecer vocês que nos acompanhou e até agora e quero falar para vocês que continuem nos acompanhando viu pessoal que a gente vai ter muito vídeo legado agora pra frente beleza então aguardem o próximo vídeo beleza